Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso DPEM 2020 e nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe a leitura da questão de hoje que diz assim Acerca das técnicas de recuperação de arquivos de um computador, julgue o item subsequente O registro do Windows é um arquivo do sistema no qual são guardados todos os usuários dos aplicativos para o controle do nível de acesso aos respectivos dados, certo ou errado? Pessoal, essa questão já começa estranha, porque num dado momento ele fala sobre o registro do Windows e fala sobre são guardados todos os usuários dos aplicativos. Quando a gente fala sobre o Windows e a gente fala sobre usuários do Windows, são usuários do sistema operacional. O Windows consegue, de uma forma geral, controlar usuários do sistema operacional. Os usuários de cada aplicativo, bem, aí são individuais de cada aplicativo, mas quando dizemos que estamos falando sobre o sistema operacional Windows e os seus usuários, os usuários são do sistema operacional e não dos aplicativos, certo? Então começa por aí, já ficou meio estranho o texto. Mas além disso, o que é o registro do Windows? Quando a gente fala sobre o registro do Windows, nada mais é do que um banco de dados para guardar diversas configurações de baixo nível. Professor, o que são as configurações de baixo nível? São aquelas mais distantes do usuário e mais próximas da máquina. Por exemplo, quando a gente altera uma configuração, um plano de fundo do usuário, isso não é de baixo nível, isso é uma configuração de alto nível, porque é algo que o usuário percebe. O plano de fundo da área de trabalho, ah, eu vou mudar a configuração da minha barra de tarefas, não quero colocar na parte inferior, quero colocar na esquerda. Isso é configuração de alto nível, é a configuração do usuário comum que ele enxerga, que ele percebe. As configurações de baixo nível, que são pertencentes ao registro do Windows, é aquilo que o usuário não percebe exatamente. E aí eu pergunto para vocês, essas configurações, elas podem ser editadas? Podem. Então as configurações do registro do Windows, elas são editadas através de algumas chaves, que nós chamamos de chaves de rives, ou rives, como muita gente diz. Professor, e onde é que a gente encontra isso? Eu vou mostrar no passo a passo. Aqui na minha área de trabalho do Windows 10, aqui na caixa de pesquisa embaixo eu vou digitar Regedit, R-E-G-E-D-I-T, Regedit. E aí vou pressionar Enter agora, e ele me mostra aqui, ó, o Regedit do Windows, que é justamente para editar o registro do Windows. E aí quando eu clico ali, ele abre o editor do registro do Windows, onde a gente tem as diversas rives, ou rives, as chaves, que nos permitem configurar o registro do Windows. Mas lembrando que para fazer essas operações, como são configurações de baixo nível, isso exige um conhecimento técnico, e não é recomendado alterar essas configurações, se um usuário não tem conhecimento técnico suficiente. Ok? Bem, voltando lá na questão, a questão diz assim, O registro do Windows é um arquivo do sistema no qual são guardados todos os usuários dos aplicativos. Já está errado. O registro do Windows é um banco de dados para as configurações de baixo nível, aquelas que normalmente não são percebidas pelo usuário, são mais distantes do usuário, mais próxima da máquina em si. Certo? Então, errado, claro, marcamos aqui essa questão. Ok, pessoal, mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal, e lembra também de deixar comentários dizendo o que vocês estão achando dessa série de vídeos. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!